Alô! E aí pessoal, boa noite! Todo mundo aí conhece o Musical.ly? Alguém aqui conhece o aplicativo Musical.ly? Alguém já ouviu falar alguma coisa? Geral aí? Bom, é um aplicativo, não é tão novo assim, mas é que tá crescendo muito esse aplicativo. Ele já tem mais de 250 milhões de pessoas, de usuários. Então já é muito grande, mundialmente falando. O Musical começou em 2014. E vem crescendo muito, como o Peu falou, já mais de 250 milhões de usuários. É uma plataforma interessante para os criadores de conteúdo. A gente, vamos se apresentar, eu e Peu, temos uma conta lá chamada Se Liga nos 15, que a gente trabalha com efeito especial, faz mágicas, bem legal. A Thalita, fala aí Thalita, se apresenta. Eu sou a Thalita Sampaio e o meu conteúdo, ele faz uma mistura de estilo e comédia. Então eu faço bastante vídeos de lookbook, de maquiagem de personagem, tipo, com conteúdo geek, bem pesado assim. E também faço uns vídeos de comédia, faço umas paródias e coloco lá. E a gente tá escrevendo uma websérie agora também para o Musical.ly. Então vai ser uma websérie toda vertical. Já faz uns quatro meses que a gente tá escrevendo essa web. E ela sai segunda-feira lá no aplicativo, também com o apoio do próprio aplicativo. Isso é uma coisa muito legal no Musical.ly. Exato. É que ele apoia muito os criadores de conteúdo de live. Você não fica abandonado na plataforma. E eles abraçam muito projetos novos dentro do aplicativo. Isso é muito legal. E a Cíntia, né? E eu sou a Cíntia, eu faço comédia no Musical.ly. Eu faço skets. Ele riu ali porque ele assiste meus vídeos, não é mesmo? E não faço só comédia. Eu faço vários tipos de vídeos que tem várias categorias. Tem estilo. Eu faço um pouco de estilo junto com ela. A gente faz isso. O Music, ele não é dividido porque você pode criar o conteúdo que você quiser lá dentro. Mas ele tem várias categorias. Tem estilo, tem comédia, tem talento. A galera que toca, instrumentos. Tem esportes. O pessoal de surf, que faz ginástica olímpica, ginástica rítmica. Também faz vídeos curtos e posta na plataforma. E eles têm um destaque bem legal, né? O pessoal de esportes também. E ele incentiva também. Tem o pessoal de game também lá. O pessoal grava vídeo jogando e posta. O próprio Music, ele tem uma ferramenta que você tem alguns jogos. Que no momento que você está jogando, o Music já vai mostrando você e o jogo. E você faz uma live ali interativa muito legal. Então, contando um pouco da minha história aqui pra vocês. Eu e Piu, a gente começou no Instagram. E um seguidor do Instagram disse, galera, vai lá pro Music. E a gente, pô, Piu, que danado de aplicativo é esse? E isso em novembro do ano passado. E a gente entrou no Music.ly. E o Music.ly foi a plataforma que abraçou nossos vídeos, nossa ideia. Começou a dar destaque nos nossos vídeos. Então, a gente tem vídeo hoje com mais de 4 milhões de visualizações lá dentro. É uma plataforma nova. Que tipo, se você quer ser um criador de conteúdo, vale muito a pena você entrar no Music.ly. Porque eles estão precisando. Estão precisando não, né? Eles já tem. Mas eles incentivam o criador de conteúdo. É, então, é uma coisa que eu ia falar. Que eles incentivam também a você não só focar no que você faz. Que nem eu faço comédia. Eles incentivam muito você a explorar outras coisas. Tentar outras categorias também. Não só focar em uma coisa só. Tipo, eu comecei fazendo comédia, mas eu acabei descobrindo outras coisas que eu sei fazer. Maquiagem, outras categorias que eu me enquadro. Outra coisa... E quando o Music.ly vem... Não, agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Outra coisa interessante do Music.ly que é o seguinte. Em outros aplicativos, você não tem nenhum incentivo mesmo desses aplicativos, né? Você chega pra fazer um vídeo e você faz o vídeo que quiser e pronto. No Music.ly também é assim. Mas, além disso, todo dia eles lançam uma hashtag dentro do aplicativo. No caso, você já tem uma direção pra seguir. Pra fazer um vídeo melhor e tá ali em destaque e tal. É, isso é muito legal. Porque você criador de conteúdo, você abre o aplicativo e tem lá a hashtag. Sei lá, desafio de alguma coisa. Então, você já tem um vídeo que você vai fazer. Que todos os usuários vão estar voltados pra aquela hashtag. E vão querer entrar lá pra ver o conteúdo que tá sendo criado. Então, você tem a chance de aparecer pra milhões de pessoas. E tem muita gente que é descoberta assim, né? A gente... E o próprio Music.ly divulga. Quando ele vê que a pessoa se dedica pro aplicativo. Ele coloca no Instagram. Ele coloca no Instagram. No YouTube deles. Então, ele te ajuda. É um ajudando o outro. A gente ajuda o aplicativo a crescer e eles ajudam a gente a crescer também. E o pessoal do Music.ly entra em contato com a gente. Leva a gente pra workshop. Ensina. É muito legal. Sim. E o mais legal do Music.ly é que ele é um aplicativo rápido. De vídeos rápidos. Então, ele pegou o horizontal e transformou em vertical. E com o próprio celular você consegue já fazer o vídeo. Editar. Colocar efeito. Colocar câmera lenta. Que tem o slow. Tem o rápido. Você consegue já criar um vídeo bem divertido dentro do aplicativo. Sem precisar saber muito de edição. Ou de microfone. Coisas que o YouTube já necessita se você quiser ter um canal legal, por exemplo. Mas tem uma galera que também cria um conteúdo externo e joga pro Music.ly. E você também pode fazer isso caso você seja editor ou mexa com efeitos especiais como os meninos. Exato. Ou a gente, no caso da websérie, a gente gravou tudo de uma forma externa, com microfone. É, eu faço comédia e também eu gravo externa. Gravo externa, depois edita. Mas dá pra gravar dentro do aplicativo a comédia também. E o que o... Mas vai depender de como você vai, que patamar que você vai querer levar o seu vídeo lá dentro. Mas dá pra fazer vários tipos de projetos. A sacada do Music é muito legal. Eles agora... Agora não, né? A gente, inclusive, estamos aqui hoje porque a gente foi o ganhador de um concurso interno do Music.ly. Que é a One Million Edition. E tá acontecendo agora uma outra dessa, onde ele coloca... quantos temas são? Eles têm quatro categorias. Tem a categoria de esporte, de beleza, de fashion e comédia. Fashion e comédia. E os vencedores, eles ganham várias coisas. Ganham equipamento, ganham celular. São quatro fases. E o último vai pra Nova York. O vencedor vai pra Nova York. Fora o destaque gigante que ganha no aplicativo, né? São quatro fases. A primeira fase são 150 ganhadores. E na primeira fase, você já ganha um kit. De microfone e tudo mais. Na edição que a gente participou, a gente ganhou 100 dólares pra gastar com... Produtos do Music.ly voltado. E isso não é só a galera que participa, que é famosa lá dentro, que tem muitos seguidores. É qualquer pessoa pode participar. Se você tiver zero seguidores, fizer um vídeo interessante, eles vão selecionar seu vídeo e você vai conseguir passar pra segunda fase. E aí você promove o seu conteúdo ali, você viaja. A gente viajou, passou uma semana em São Paulo, tendo workshops, criando conteúdo lá com o pessoal. Tem uma coisa muito legal nesse aplicativo, é porque ele dá muito valor pra talento, sabe? E não só talento de vídeo, mas pros talentos que a gente tem, que você acaba descobrindo. Por exemplo, a Cintia que faz comédia, ela consegue destacar os vídeos dela. Os meninos fazem efeitos especiais, alguém que é muito bom. Criatividade. É. A criatividade que você tem, não só seguidores, números ou engajamento. Mas hoje o Music tem um engajamento incrível. Tem vídeos meus que passam de 2 milhões de views lá dentro do aplicativo. Os meninos tem vídeo com mais de 4 milhões de views. E pra você ter noção do poder desse aplicativo, a gente conheceu uma menina chamada Andressa Fontenelle, que ela entrou no aplicativo em setembro. E a gente tá em maio. Ela tá com 1 milhão de seguidores. E o que ela faz é patinar. Ela faz vídeo patinando, posta lá no aplicativo e pronto. Mas é uma patinação bem... Nem adição de vídeo ela faz. Ela patina. Ninguém consegue patinar daquele jeito. Ela patina muito bem, é o talento dela. E pô, em menos de 1 ano, em menos de 6 meses, ela tá com 1 milhão de seguidores. A vida de Andressa já mudou, né? Ela já é criadora de conteúdo. O Music abraçou ela também e leva ela pros eventos com a gente. É muito... É interessantíssimo, velho. Então, falar do Music, porra, se você não conhece, você tem lá seu Instagram e você quer crescer, quer ter seus seguidores, quer criar ali o seu estilo, entra no Music também, faz tua conta lá. Tu tem uma chance gigante de crescer lá dentro, entendeu? Quando tu entra no Instagram, o Instagram é abertão, gigante, né? É, o Instagram é mais... Hoje tem bastante vídeo no Instagram, mas ele era muito mais aplicativo de fotos, né? O legal é que o Music também é só vídeo mesmo. E o Music também é o vídeo... Você vai direto pelo celular, é muito legal. É muito legal. Então, você tem que se reinventar na hora de gravar. Não é gravar deitado, é gravar em pé. Então, isso é muito interessante também. A gente já teve vários workshops sobre isso, como você aproveitar bem o enquadramento de um vídeo vertical. Isso é muito legal também. E uma coisa que muita gente tem dúvida é a faixa etária, que muitas pessoas acham que o Music é para criança, até por causa do design, que é todo coloridinho. Mas, no começo, ele era mais voltado para criança, adolescente, teen. Mas, agora, ele está expandindo mais, já está tendo mais youtubers... Muito, é. Que tem um público mais velho e está expandindo. Então, se você gosta de fazer umas piadas pesadas, assim, ou fazer uma coisa que não é para o público mais... não é tão jovem, criança... Então, você não pode fazer. Tanto é que o Music, vocês viram, estava lá na festa do Big Brother, né? Eles fizeram uma puta patrocínio para aparecer. Foi uma das maiores festas do Big Brother lá. Foi. Então, assim, a quantidade de contas novas que entraram depois desse... Foi, assim, absurdo. E você vê o investimento do Musical.ly para os criadores de conteúdo. Então, bicho, vale muito a pena você entrar no aplicativo. E tem uma novidade agora que eles estão investindo tanto nisso que o criador de conteúdo lá dentro, agora, ele vai ser remunerado. Isso. Que é uma coisa que vai ser nova, que está a ser para lançar. Vai sair, vai ser lançado. Então, todo criador de conteúdo vai ser monetizado. Então, isso é bem interessante, né? E quem não conhece aí a gente, né? Abre aí e segue também, né? Eu ia falar do... A gente fala o nosso arroba no final para vocês irem seguir a gente lá e... Eu ia falar sobre... Eles abrem muitas portas. Tipo, se você tem um sonho de ser um ator ou um cozinheiro... Ah, é? Tem uma galera de culinária bem forte lá no aplicativo também. Eu vou dar um exemplo meu. Tipo, eu sempre fiz teatro e eu sempre quis ser atriz. E eu comecei fazendo vídeos de comédia, porque eu sempre também fui da comédia. Sempre gostei de fazer. E o Musical.ly abre muitas portas. Você vai ganhando seguidores, pessoas fiéis que assistem e dão valor ao que você faz. Ô, Cíntia, e você começou no Musical.ly, né? Eu comecei no Musical.ly. Eu comecei no Musical.ly justamente por isso. É meio parecido com a história de muitos youtubers que a gente entra em busca de abrir portas para o que a gente faz. Aí eu comecei fazendo comédia imaginando que ia entrar alguém e pensar... Nossa, ela atua muito bem. Vou contratá-la. E acontece, né? E pior que acontece e já aconteceu comigo também. Vira um portfólio. Principalmente para quem faz algum trabalho artístico. Vira um portfólio bem legal. Tem uma websérie que vai lançar agora. E a gente achou o pessoal... A galera de dentro do aplicativo que se juntou e criou essa websérie. Então, tinha eu e as outras duas pessoas que são parcerias comigo também. Eram de cinema, que eu sou cineasta e atriz também. E aí a gente conseguiu planejar esse projeto direto para o aplicativo com pessoas que já estão lá dentro. E hoje, a maioria dos meus amigos todos são do Musical.ly. Tem uma comunidade muito legal. Meus únicos amigos... Aliás, eu não tinha amigos antes do Musical.ly. E agora eu tenho. Porque são pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, que antes não tinha, assim. E o Musical, ele está sendo muito visado pelas marcas. As marcas já estão entrando no Musical.ly fazendo conteúdo lá dentro. Ela cria a hashtag dela para você criar conteúdo para aquela marca. Ela vê você, chama você, faz trabalho com você. Então, vale a pena demais. Eu fiz uma publicidade perto do Dia das Mães para o Next Bradesco. E um dos perfis meus que eles se interessaram mais foram pelo Musical.ly. Então, eles se deixaram também por ali. Isso foi bem interessante porque eu sou youtuber também. E meu canal é páreo com o do Musical.ly. Eu comecei no YouTube. E aí, também, as pessoas começaram... Ah, tem... vai para o Musical.ly. Eu fui. Hoje em dia, o meu Musical.ly é tão grande quanto o meu canal. Assim, eu faço conteúdo diariamente para os dois. É muito interessante isso. Já a gente, eu e o Pio, a gente começou no Instagram tem dois anos. A gente chegou em 55 mil seguidores. Em novembro, a gente entrou no Musical.ly. A gente já está com 155 mil seguidores lá no Musical.ly. Então, assim, é absurdo mesmo, entendeu? O crescimento é... Você fica... Caralho, velho. Que da porra. E o aplicativo ali com você, ele incentivando. Vamos. Vou levar você para São Paulo. Vou levar você para o Rio. Vai ter um evento de não sei o que. Caralho. E complementando uma coisa que ele estava falando no começo. Sobre os vídeos agora serem verticais. Porque o Musical.ly, ele traz o vertical porque é algo mais rápido. Quando a gente pega o celular, é uma coisa que a gente sempre repete nas palestras. Quando a gente pega o celular, a gente pega na vertical. Então, é o futuro, é os vídeos verticais e rápidos. Onde você consegue entretenimento super rápido e... E as marcas estão muito interessadas nos vídeos verticais, inclusive. É, muito. Por causa do Stories do Instagram, né? E o Musical.ly, ele já é na vertical. Então, as marcas estão bem interessadas nesses vídeos verticais. A gente já recebe hoje, a marca chega e diz, ó. A gente quer que você crie um roteiro para fazer um vídeo na vertical. E eu quero que você pegue o cenário e tal. Então, você já tem que mudar o pensamento ali do seu vídeo total. Isso é muito interessante. E o Musical, ele já prepara você para isso, né? Você criar o conteúdo na vertical. E alguém tem alguma pergunta aí sobre o aplicativo que queira fazer? Alguma coisa? Tempo. Cara, o Musical, ele começou com o tempo mais curto, né? A talenta pode falar melhor. Geralmente, o pessoal faz vídeos de 15 segundos. Porque, principalmente a galera de comédia quando entrou no aplicativo, eles estavam vindo do Vine, a maioria deles. Que eram vídeos de 6 segundos de comédia. Mas você pode postar vídeos de até 5 minutos. Por exemplo, a web que a gente está fazendo, ela vai ter 1 minuto e meio cada EP. São 10 EPs. Mas eu faço alguns vídeos de maquiagem artística ou mais conceituais, assim, de lookbook, que eu passo de 1 minuto e meio, 2 minutos. E quando eu faço alguma esquete de comédia, eu normalmente faço de 20, 30 segundos. O máximo é 20 segundos. Mas o máximo são 3 minutos. Não, 3 minutos o máximo. O máximo são 3 minutos. Não, para vídeos de comédia, eu digo. É, é um aplicativo rápido, né? A pessoa tem uma timeline que ela vai subindo e assistindo o seu vídeo. Então, se você segurar o seu público até o final para fazer um vídeo mais longo, eu acho que vale a pena. Mas é vídeo curto, que você grava na hora, é bem apegado ao aplicativo. Isso é bem legal de fazer. É essa a ideia. Mas o Music botou os 3 minutos porque ele tem essa ideia também de querer pegar o pessoal que faz o vídeo mais elaborado, tipo o YouTube, mas na vertical, entendeu? Você entrar ali para você consumir aquele determinado conteúdo, sei lá, um tutorial de como fazer algo e você assistir ali os 3 minutos de vídeo. Eu vim do YouTube e meu Music também já passou, né? É, o Music já passou o YouTube. Talita tem bem quantos seguidores? Tem meio milhão de seguidores no Music.ly e no YouTube tem quase 200 mil. Ele passou em poucos meses, assim. É muito legal. Porque eles incentivam bastante mesmo a galera que cria conteúdo. Tem pergunta lá. Eu ia perguntar justamente essa questão que vocês falaram que passaram. Quanto por cento, você falou que quando vocês começaram no Music, seu Instagram tinha 55? Mas aí depois vocês falaram que o Music passou. Mas quanto por cento passou assim? Tipo, tem quanto... Quando vocês atingiram esse número, quanto no Instagram vocês tinham? Não. O Instagram... Eu e pelo Instagram, na mudança do algoritmo, a gente tem uma estacionada, né? De 40 mil pra chegar em 50 foi bem passo lento. E eu acho que quando a gente entrou no Music, a gente tinha uns 40 mil no Instagram. Hoje a gente tem 55 mil no Instagram e no Music eles têm 55 mil. Entendeu? No Instagram, demora mesmo pra você conseguir levar o público pro Music.ly. Você tem que conseguir uma galera fiel lá no Music.ly. Pra você primeiro conseguir trazer pros outros lugares. Tipo, eu comecei no... Quando eu tava no Music.ly, eu já tava, tipo, 5 meses no Music.ly. Não saía de mil seguidores no Instagram e agora eu tô com 20 mil. Tipo, pulou de uma hora pra outra porque eu conquistei um público fiel no Music.ly. E eu consegui levar super fácil depois. E o Music.ly também organiza encontrinhos. Tipo, meet and greet com os criadores. E é sempre muito legal. Esses meetings lotam de gente. A gente é de Recife. E o próprio Music organizou agora um evento em Recife. O evento do Encontro no Nordeste. Até o Pablo tava lá. E foi muito legal. A galera foi muita gente. Lotou. O pessoal batendo foto com a gente. E o próprio aplicativo que organizou, entendeu? Convidou a gente. Levou a gente pro auditório. Entregou senha pra criança, pra galera mais velha também. E lotou, lotou, lotou. Foi assim, fantástico. Então, isso você ganha visibilidade, né? Conhece seu público também, né? E você tem o apoio ali do aplicativo, que é o mais importante. Isso eu acho fantástico. Tem mais perguntas? É, a gente gosta de brincar com a cabeça da galera. A galera vê o vídeo e a gente acha que porra é isso, velho. E a gente faz parcerias. A gente acaba gravando. Como eu falei, a gente criou uma rede de amigos bem grande lá dentro do Music. E a gente acaba fazendo o vídeo juntando as habilidades. Ah, muito. O que é muito bom, né? Isso é muito legal. Eu fiz um vídeo de música de super-heróis e tal. E eles fizeram os efeitos especiais. Tipo, do soco, da visão de raio-x. Aí eu fiz. A gente faz várias partes. A gente grava vídeos juntas. De comédia. E no Music tem muito isso. Da galera se juntar, entendeu? Ah, tá todo mundo em São Paulo. Vai ter encontro. É uma comunidade muito legal. Porra, vamos gravar todo mundo junto. Aí junta a galera. É muito bom isso. Aí você só faz crescer. Era exatamente isso que eu ia falar. Que é uma coisa que... Eu nunca vi em nenhum aplicativo, em nenhum lugar. Que no Music a gente faz amizade muito fácil. Tanto a galera que já tá há muito tempo. Quanto as pessoas que estão entrando agora. A gente dá uma confiança uma na outra. E vai um na casa do outro. Sai da Bahia, vai pra São Paulo. E a gente nunca se vê pessoalmente. E a gente faz muito vídeo junto. Mas eu acho que quem faz isso é o Musical.ly. Porque eu e Pio, quando ganhou a One Million Audition. A gente tem o quê? Uns 30 mil seguidores no Musical.ly, né? E as meninas já tinham mais de 100. E a gente foi tudo pra dentro de uma casa desse caralho, Pio. A gente aqui pequenininho. Quando chegou lá, a galera, porra nenhuma. O pessoal do Musical, ele tratava todo mundo igual, entendeu? Todo mundo junto e misturado. E dizendo, os efeitos de vocês são 100%. Vocês botam pra atorar. As meninas fazem comédia muito boa, atua. E aí juntem. Criem junto aí. A gente ir lá com gente de 1 milhão de seguidores do lado da gente, a gente... Oi? Você é real. Entendeu? Então isso é muito massa. Outra coisa também do Musical.ly, que é bem interessante, é o Lively. O que é o Lively? É as lives. Que hoje as lives estão sendo uma das melhores coisas, né? No YouTube tem, no Instagram tem. E o do Musical.ly é muito bom, velho. E consegue chamar muita gente. Então quando você faz uma live no Musical.ly, é muita gente que assiste. Isso é mil, duas mil pessoas, três mil pessoas assistindo. A gente já teve live com três mil pessoas ali. É. A galera criança interagindo. E é muito legal as lives lá. Manda presentinho. Não, a live você pode ficar cinco horas lá fazendo, traz o almoço. É, você fica o dia inteiro. É, tem live que bate 20, 30 mil pessoas até. E o legal da live é porque... Muita gente fala, mas por que eu vou fazer live? Vai aparecer duas pessoas. Mas essas duas pessoas passam para mais duas pessoas e vai entrando. E durante a live os meninos podem compartilhar, né? Eles podem compartilhar e eles também podem te mandar presentes. Ah, são os presentinhos que isso faz com que o nome deles fique em destaque. Aí vai de cada um que está assistindo. E esses presentes são revertidos em dinheiro para o criador de conteúdo. Então isso é muito legal também. Sim. E que no exemplo da Thalita e até do Se Liga nos 15 também. Tem vídeos que eles fazem que não tem som. Então a pessoa não conhece a sua voz. É, sim. Aí ela fica em meio do... Até eu que faço comédias. Às vezes eu faço vídeos de maquiagem e fico um tempo sem falar. Aí quando eu faço live as pessoas... Nossa, essa é sua voz. Essa é sua voz. Essa é sua voz. Nossa, você fala assim. Você é mais legal do que nos vídeos. Aí tem muita galera que cria o conteúdo na própria live. Tipo, faz a comédia já na live. Faz maquiagem artística na live. Tem muita gente de game que faz live jogando, tipo, por horas. Aí você fica ganhando vários presentinhos enquanto você joga. Isso é muito interessante. Porque a gente é um pouco diferente dos vídeos. E na hora que nem ela faz uma coisa mais conceitual, com maquiagem. E a gente já pensa, hum, ela é gótica. Mas ela na live é muito comédia. Ela fala umas coisas muito engraçadas. Que traz mais pessoas que às vezes não assistem os seus vídeos. Mas gosta de você que entra lá no aplicativo Live. Que é separado do Musical.ly. Mas é a mesma coisa. É porque você tem que baixar o Musical.ly e o Live.ly. Mas na verdade é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o Musical.ly também reconhece a sua conta. Quando você começa a virar destaque lá. Sua conta vira verificada ali. Geralmente quando você chega perto dos 100 mil inscritos. 100 mil seguidores. Vocês ganham antes, né? Cara, a gente foi fora. É que agora está diferente. Mas na minha época, aquelas... Mais ou menos você ganhava coroa quando... É uma coroa, um selo verificado. Que de, né? Para os top users, que é como eles chamam. Que... É, você tem que ter um... É que eu acho que o que aconteceu com vocês. Que vocês já tinham um conteúdo muito interessante. E não existia isso ainda no aplicativo. Tinha duas pessoas que faziam também. Não, é o que... Eu acho que foi o Deco que falou. Eles dão valor ao talento da pessoa. Aí eles deram incentivo para vocês ficarem lá no aplicativo. A qualidade. Se você faz um vídeo de qualidade. Um vídeo criativo. Aí eles dão valor. Mesmo você acabando de entrar com 10 fãs. Ele começa a investir em você. Porque ele sabe que você é bom. É. A gente tem uma amiga que ganhou o selo de verificado com 30 mil seguidores. É... A Maju. Porque ela também... É, com 18, né? Com 18 mil. Então é meio... É mais para incentivar o criador. E se você faz um trabalho legal, eles com certeza vão reconhecer. E o que eles fazem também, que é muito interessante. Você criou um vídeo legal. Jogou o vídeo ali no Musical.ly. E criou uma hashtag. Ele pega essa sua hashtag e joga para a hashtag oficial do dia de amanhã. E o seu vídeo vai ser o vídeo oficial daquela hashtag. Então você pode ser um cara que tenha 10 seguidores. E você está ali com a hashtag do vídeo oficial do dia de amanhã. Então nesse dia amanhã você vai bombar lá dentro, entendeu? É só você realmente criar um conteúdo interessante. Postar ali. O Musical vai olhar, vai gostar e vai botar como hashtag principal. É, você... Sim. Tipo, todo dia o Musical vai ou selecionar alguma hashtag que ele gostou e botar lá. Ou ele mesmo cria a hashtag e joga. Entendeu? Todo dia vai ter um conteúdo. Todo dia vai ter um conteúdo. Para você gravar, claro. E você também pode postar um vídeo, qualquer assunto que queira. E ele gostar daquela sua hashtag e jogar amanhã ou depois ou daqui a um mês. Ele viu o seu vídeo e viu uma hashtag legal. Joga como oficial de algum dia. E quando você vê lá, o seu celular trava de tanta notificação. As tags são legais porque às vezes você está sem ideia. Nem sempre a gente tem ideia. Às vezes acorda e não tem uma ideia do que postar. E todo dia tem uma tag nova. Aí a tag ajuda você a pensar num vídeo. Aí você acaba se baseando na tag. Eu faço muito isso. E eu invertei agora. O que a gente faz hoje muito é ver a tag no Musical.ly. Criar um vídeo já pensando no Instagram e no Musical.ly. E bota lá no Musical.ly e joga no Instagram. Entendeu? O Musical.ly ajuda muito. Essas hashtags são bem parecidas com as hashtags de destaque do Twitter, por exemplo. E elas ficam em destaque já na página principal. Então é a primeira coisa que a pessoa tem acesso quando ela entra no aplicativo. E na atualização nova já vai ter a hashtag e os primeiros vídeos. Então quanto mais interação o seu vídeo tiver, mais destaque você vai ter na hashtag. Isso faz com que as pessoas achem a sua conta também. Ele é parecido com a página de destaques do YouTube ou com o explorar do Instagram. Só que eu acho mais interessante porque ela tem mais espaço e todo mundo vai estar na hashtag. É que ela vai estar em uma ordem de interação, obviamente. Mas sempre vai ter um destaque ali. E você pode, do nada, seu vídeo... Se você colocar uma capa legal, que você escolhe um frame do próprio vídeo para ser a capa. Isso faz com que a concorrência seja mais baixa. Porque você vai ter que pegar o seu próprio vídeo como capa. Você não vai fazer uma capa externa com clickbait. Não tem título, não tem clickbait. Essas coisas tem no YouTube. Então é o seu vídeo que vai estar lá. Então a pessoa vai realmente entrar e ver seu conteúdo e o destaque é muito maior. E o que é muito bom do Musical.ly hoje é que o conteúdo que tem lá é realmente da própria pessoa, do criador. Não tem essas contas que você sai pegando vídeo de todo mundo. Que é só o que tem hoje no Instagram que a gente vê, né? São contas gigantes, mas o cara não cria nada. O cara só faz pegar vídeo de tudo que canta e sai jogando ali. Tome hashtag, tome seta, nome. E fica um negócio totalmente prostituído, né? E o Musical.ly é muito original com isso. É muito bom, entendeu? A gente acha fantástico lá no... Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar aí? Fazer alguma pergunta? Cara, é o seguinte. Tem vários casos. Teve um agora que eu achei fantástico, que foi uma novela mexicana, né? Que chegou, ela fez uma hashtag no Musical.ly. Tipo, a gente que é um cara de tantos anos... Tô do RBD. Que faça vídeo jogando bola, fazendo não sei o quê, não sei o quê. Façam os vídeos aí. Aí a galera se matou de botar vídeo lá. E eles selecionaram o menino e o cara tá lá no México gravando, entendeu? O Pedro Damián, que é o que criou a novela Rebelde do México. Acho que muita gente já conhece, já viu falar. Ele pegou uma pessoa do Musical.ly pra tornar um ator da nova novela lá. E mudou a vida dele, assim. Ele fez a seleção dentro do Musical, entendeu? Isso é muito foda. E ele não sabia atuar. Ele só sabia jogar bola. E o personagem precisava jogar bola. E lá eles deram tudo pra ele. Curso. Curso de teatro. Espanhol também, que ele não sabia falar espanhol. E, mano, incrível isso. Incrível. Transformou a vida dele. A Toddy também, ela fez uma hashtag Team Toddy dentro do Musical.ly. Que, porra, foi muito forte. Porque você fala em... Você não fala Toddy, você fala Nescau, né? Ah, compra Nescau. Ninguém diz compra Toddy. E eu acho que depois disso, pirrar em casa. Pai, eu quero Toddy, entendeu? Foi muito forte. A Jojo Toddinho também. A Jojo Toddinho fez uma campanha lá no Musical.ly. A Jojo Toddinho fez uma campanha também. Pra quem fizesse um vídeo legal com a música dela, na hashtag, Ela repostaria no Instagram. E ela postou meu vídeo. Postou... Postou de mó galera. E não só por seguidores, sabe? Ela postou realmente os vídeos que ela achou legal. Isso foi muito divertido, assim. Todo mundo sendo repostado lá. E foi legal que deu o reconhecimento pra galera no Instagram. Porque você ser repostado por uma conta com 2, 3 milhões de seguidores, Foi legal. E eu tô conversando agora em Recife com a Alice Ereja. É uma das top users do aplicativo, Alice Ereja. Tem o pessoal do Musical.ly também. O pessoal do marketing do Musical.ly. Eles que estão ali em contato com a marca. Às vezes a marca chega pra ela e diz Eu preciso de uma pessoa assim, assim, assim. E eles pegam. Eles selecionam a gente. Deco. Vá vocês embora lá fazer a propaganda, entendeu? E aí a gente vai. E eles vão revezando. Eles não chamam sempre as mesmas pessoas. É, Alice Ereja. Não é uma coisa nichada. Eles dão oportunidade. A Alice Ereja agora do Musical.ly. Ela tá indo pra Rússia. Com o Tainara OG. Com mais não sei o quem. Vai passar uma semana lá na Copa. Entendeu? Então tipo... Veio do Musical.ly. Pô. Negócio assim do caralho. Fantástico, entendeu? Aí quando eles separam alguma grana pra fazer alguma campanha. Eles chamam os próprios Musers pra participar das campanhas. Teve a campanha de carnaval pra divulgar o próprio Musical.ly. Aí eles pagam pra gente. Pra você criar um vídeo pra eles. Sendo que eles podiam ir na nossa conta e pegar um vídeo. Podia, exatamente. A gente ia deixar. Ninguém ia falar não, sabe? Mas não. Eles vão lá e falam. Eles fizeram uma campanha de carnaval. A gente ia fazer um vídeo montando uma fantasia. Fazendo uma maquiagem diferente. E eles deixam a gente usar a nossa criatividade. Fizem um negócio de arco-íris e tal. E eles usam o nosso vídeo do jeito que a gente faz. Assim, isso é muito legal. E tipo, eles fazem reuniões com a gente, criador de conteúdo. Pra escutar a gente também. O que é que vocês estão achando? O que é que vocês acham que tem que melhorar? Entendeu? E faz cada festa retada. Leva todos os criadores. Leva gente de fora. Youtuber famoso. Traz ali pra gente conversar. Pro Youtuber também. A galera criar. Contando Musical.ly. E isso é muito foda, velho. Isso é muito forte. É um workshop pra gente. Onde a gente conhece muita gente. E a visibilidade nossa aumenta muito. E o Music, ele proporciona isso. Entendeu? Escuta a gente. Isso é muito bom. Ela tem uma pergunta. Espera. Eu queria perguntar sobre criadores de conteúdo de outras plataformas. Porque vocês estão falando muito de criadores de conteúdo já inseridos no Musical.ly. Mas e algum criador de conteúdo que tem um... De formatos diferentes, que não cabe talvez no Musical.ly. Como que seria essa inserção? Comigo foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu era só do Youtube. Do Instagram. E eu criava no Youtube. Eu tenho um canal de cultura pop. Que eu falo de super heróis. De filmes e séries. E eu monto sketches, paródias. E às vezes ensino a fazer fantasias. E quando me falaram pra ir pro Music. Eu não fazia a menor ideia do que fazer a hora que eu abri o aplicativo. Eu também falei. Nossa. Como é que eu vou ensinar a fazer uma fantasia aqui. Ou fazer uma sketch de supergirl no aplicativo. Não tem nada a ver. E aí eu fui colocando. Até no começo. Eu fui uma das primeiras pessoas do aplicativo que fez maquiagem artística lá. Apesar de não ser esse só o meu foco. E eu fui colocando aos pouquinhos os vídeos. Eu lembro que na época eu gravava pro canal assim. Com a câmera e com o celular na vertical. E aí eu jogava esses dois vídeos. Pro Youtube e pro Musical.ly. Hoje como o Musical.ly cresceu mais do que o canal. Até tá com muito mais seguidores do que o canal. Eu faço um conteúdo pro Musical.ly e outro conteúdo pro canal. Então eu tirei. Por exemplo, maquiagem artística eu não posso mais do meu canal. Vai só pro Musical.ly. Então quando eu vou fazer alguma sketch. Eu faço uma exclusiva pro Musical.ly e uma exclusiva pro canal. Eu não faço mais o mesmo conteúdo pros dois. Porque tem bastante visibilidade. Você meio que termina se adequando. Quando a gente começou. Quando a gente começou. Aqueceu com a gente também. A gente era do Instagram. Então os vídeos da gente era mais pra galera jovem. Mais velha. Então era cerveja. Rafadeza. Aquela resenha toda. E quando a gente entrou no Musical.ly. Tinha muita criança né. A gente ó. A gente não vai poder jogar esses conteúdos aí não. E no começo a gente pegava o vídeo. Mas agora até pode né. Porque agora o público. Agora pode. E o Musical.ly foi vendido também. Por um. Foi comprado na verdade. Por uma empresa gigante. A ByteDance. Por quase um bilhão de reais. Então tipo. Foi um negócio. E eles estão investindo muito no aplicativo. E essa empresa nova entrou. Investindo. Porra. Investindo pesado no Musical.ly entendeu. Então eles estão investindo em mídia. Estão investindo nos criadores. Estão trazendo a galera de fora. Então isso é muito forte. E uma coisa que eu ia falar. Eu juro que ia tocar nesse assunto. Mas ela falou primeiro. Que no caso dela. Ela faz construção. E isso é uma coisa que vai de você. Você que tem que parar e pensar. Que nem a Thalita fez. Como que eu vou encaixar o meu conteúdo. Nesse aplicativo. Exatamente. Tem como. Tem como. Você tem que só pensar. E você não pode ter um limite de categoria. No Musical.ly tem as categorias prontas. Comédia. Maquiagem. Esporte. Mas você pode fazer. Você pode criar uma categoria. Você que tem que pensar. E ter a criatividade lá. Aconteceu isso com a gente. Criar uma categoria é muito legal. Eles com certeza vão abraçar a ideia. Porque o Musical.ly adora isso. Como o Musical.ly abraça a sua ideia. O que você faz? Você porra. Eu vou agora. Foda-se o Instagram. Vou focar no Musical.ly. E jogo pro Instagram. Entendeu? Que no começo não. Só é pegar os vídeos que ele tá lá pronto. E vai jogando aí no Musical.ly. Vai jogando aí. E só esse joga aí. Ultrapassou o Instagram. E hoje não. Hoje vamos gravar aqui pro Musical.ly. Esse vídeo é só pro Musical.ly. Exclusivo pro Musical.ly. E ainda digo lá no Instagram. Galera. Tem vídeo lá exclusivo lá no Musical.ly. Se quiser ir lá. Vai lá ver. A Paloma. A Paloma podia. Por exemplo. No caso da Paloma. Ela tem um canal no YouTube. Grande já. De construção civil. Onde ela mesma constrói casa. Tira do chão. Se ela colocar esse conteúdo. É muito legal. É maravilhoso aliás. Constrói um estádio desse. Constrói um estádio desse. Constrói. Ela construiu esse estádio sozinha. Mas ela poderia construir se ela quisesse. Você pode por exemplo. Enquanto você estiver gravando esse vídeo. Filmar pequenas partes da construção. Como um DIY. E coloca lá. Eu sei que vídeos de DIY vão muito bem no aplicativo. Como em todos os outros. O pessoal adora vídeos DIY e tal. E realmente eu acho que ia bombar bastante. Assim. Vai ser bem legal. Apenas você fazendo o que você faz no YouTube. Só que de uma forma mais curtinha. E eu digo aqui a galera viu. Esse palco aqui é o de gamer. Se você é gamer. Se você quer crescer velho. Entre no Musical. Faça sua conta. Começa a fazer o gamezinho. Botando você também. Que você vai crescer. Inevitável. Não tem ainda muito gamer dentro do. E tem pouco gamer no Musical. Tem pouquíssimo. Está precisando. Se você é gamer e quer crescer. É uma boa oportunidade. Você ser a primeira pessoa a fazer algo dentro de um aplicativo. Dá muito destaque. Foi o que aconteceu comigo. Foi. Com os meninos. Com a Cíntia. Eu acho que não tem top muser aqui no Brasil de game. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem top muser de gamer ainda. Se você entrar no Musical.ly fazendo game. Você tem uma grande chance de ser um top muser do Brasil. Agora é aquela coisa. Você vai ter que se readaptar. Você no YouTube. Os gamers tem ali a área todinha. É. É em wide aqui. Então na hora que você botar a tela em pé. Aí só Deus sabe como você vai fazer lá. Mas tenta lá. Só a criatividade. É. Não pode esquecer da qualidade também do vídeo. É. Quanto mais qualidade tivesse o vídeo. Assim. Dicas básicas. Tipo gravar de frente para uma janela. Se você ainda não tem uma iluminação externa. E... A qualidade da imagem. É fechar a porta. Fechar. Não ter barulho se você for falar alguma coisa. Caso seja um vídeo de comédia. E tenta fazer com a maior qualidade possível. Porque isso vai ser a capa do seu vídeo. E através daquela capa que as pessoas vão achar o seu conteúdo. Então você precisa chamar a atenção de alguma forma. E o que é interessante também. Dentro do musical. O Instagram fez agora. Você tem as categorias em cima agora. Comédia. Carro. Não sei o que. No musical ele tem isso. Você pode filtrar o seu conteúdo. Você entra lá. Não. Quero ver vídeo de esporte. Aí você vai lá na aba esporte. E já vê os vídeos ali. Mais considerável de esporte. Vai navegando. Aí vê comédia. Vai ver visual. Isso é muito bom também. Ele separa. Tem mais perguntas? Mais alguma pergunta? Galera? Sim. Eu costumo na minha conta às vezes postar alguns vídeos. Sim. No meu canal eu faço alguns vídeos de paródia feministas. Tipo usando personagens tipo Supergirl. A Arlequine e o Coringa. Eu sempre reconto as histórias usando empoderamento feminino. Mas sempre ligado à cultura pop. E aí eu falo. Às vezes eu vou no musical e só gravo com a câmera parada eu falando. Aconteceu tal coisa, tal coisa. Eu costumo militar também no musical. E esses vídeos também tem bastante conteúdo lá. E eu acho que só eu faço isso, né? No musical. Por enquanto só tenho. Isso é uma coisa que a gente fala muito na live. Na live a gente fala tudo essas coisas. Mas eu costumo fazer isso, sim. Mas também não tem o top user lá que fale sobre assuntos polêmicos. Não tem ainda. Entendeu? E se você entrar... É muito legal. Tem algumas pessoas que eu faço às vezes. Tem umas meninas que falam também. Mas não tem alguém que só faça esse tipo de conteúdo lá. É bem legal. Vale a pena. Eu jogo os vídeos de música lá também. E o pessoal pode remusar. Por exemplo, eu faço alguma paródia feminista para o meu canal. Aí eu remuso. Se tiver até 15 segundos, as pessoas podem remusar aquele seu vídeo. Aquele seu áudio. E aí também ajuda a espalhar a ideia e a música. Entendeu? Ele pode usar o seu áudio para fazer. Sim. Isso é muito massa. Pergunta alguém aí. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta. Mais alguma? Fábio, o que você está mexendo no meu celular aí? Uma dica. Baixa o aplicativo. Se inscreve. Primeiramente, me siga. Segue a gente lá. Porque não. Claro que você vai ter ideia de vários vídeos diferentes. O da Cintia é. Eu acho que... Fala o seu user para eles. Eu acho que... Então, dá. Tá. Eu acho que, primeiramente, você tem que encontrar qual que é o seu conteúdo. Que nem você faz surf, né? Você vai começar fazendo vídeos de surf. Então, a dica é você já começar fazendo vídeos curtos, tendo ideias... Colocar hashtag. Colocar hashtag. É importante. Apesar que hashtag não está tão... Não. Colocar as hashtags do dia. Tentar encaixar o seu conteúdo em algumas das hashtags do dia é legal também. É, Dereck. Eu acho que tu tem que surfar na internet mesmo, velho. Surfar aí nessa onda. Na hora que você vai postar o seu vídeo, você pode escolher a categoria dele também. E se ele fez surf, por exemplo, ele vai colocar a categoria de esportes. Às vezes, se eu postar um vídeo de música, eu vou colocar a categoria de talento. Se eu fizer um vídeo de lookbook, eu vou colocar a categoria de estilo, de comédia, de comédia. Então, isso já faz com que seu vídeo entre num grupo para as pessoas te acharem. A variedade, ela é muito grande. Tem até a galera que faz stop motion. E a galera é muito famosa lá dentro. Fazendo vários stop motions. Tem a galera de desenho também. A galera de stop motion destrói ali, né? É, maravilhoso. Então, tem de tudo lá, velho. O que você quiser imaginar, o que você for bom... Às vezes, algo que é seu hobby pode virar um conteúdo interessante para o musical. Por exemplo, você toca sax. Aí, você vai começar a postar vídeo tocando sax. É o ensaio. Você vai ensaiar. Vai bombar, vai bombar. Eu faço isso às vezes. Eu posto vídeo tocando violão, tocando... Nem é meu conteúdo. Mas não dá certo, não. Você também, né? Os seus também são horríveis. Ele toca música. Ele posta vídeo tocando piano também. É horrível. O engajamento é muito bom. Dá cinco visualizações ali quando o Piu toca piano. Cinco, seis. Mas são cinco, seis pessoas que talvez gostaram. Que gostam, né? Deu errando lá. A dica é você sempre apostar naquilo que você mais gosta de fazer. Porque, realmente, o Musical.ly gosta de talentos. E acho que aquilo que, às vezes, a gente faz como hobby é o nosso talento. Porque a gente não usa para trabalho. Andressa, Andressa. A maioria das pessoas ainda... Eu ia falar dela agora. A Andressa, porra, foi isso. A Andressa, ela anda de patins. Andava, não. Anda de patins. Anda de patins. E ela usou o hobby dela para fazer vídeos. E ela não pensou duas vezes. Ela baixou o aplicativo e começou a patinar lá. Está indo para Los Angeles agora. Está indo para Los Angeles pelo Musical. Pelo Musical, entendeu? Do curso da One Million Audition que a gente falou aqui. A gente está aqui por causa da One Million Audition também. Porque a gente foi para a final, todos nós. E ganhou um curso lá em São Paulo de uma semana da YouPix. Que vai ter a palestra hoje também da YouPix. Que foi assim... Hoje às 11 da noite. Maravilhosa, entendeu? Aliás, venham todos vocês que vão ter essa palestra da YouPix também. Que é muito legal. Vai ser no Phil. No... Phil Future. É. O palco principal. Que foi uma semana só de injeção de conhecimento sobre criador de conteúdo. Sobre como você empreendeu o seu negócio. Porque quando você entra nesse mundo digital, você vira um empreendedor. Quando o negócio começa a render dinheiro, você para e diz... Porra, agora fodeu, velho. Eu estou fazendo o que eu amo e estou ganhando dinheiro. E estou ganhando dinheiro. Como é isso, né? Parte mais legal. Isso aconteceu comigo também. Como assim? E você fica perdido. Tipo... O que você gosta de fazer, você não cobra ninguém. Você gosta. Mas não. Você tem que aprender. Não. Eu tenho que cobrar um valor. E um valor caro. Porque é o seu talento. E talento não tem como estimar o valor, entendeu? Eu tinha um outro trabalho. Antes de trabalhar só com o Musical.ly YouTube. Que é o que eu faço hoje. E eu larguei. Uma hora eu fiz... Ah, não. Não vou mais conseguir. Ou eu faço vídeo ou trabalho. Como o vídeo também estava rendendo um dinheiro legal. Graças ao Musical.ly YouTube e tudo mais. Eu consegui deixar o meu trabalho. Que era até algo que eu gostava mais ou menos. Mas não era a minha grande paixão. Que é cinema. Que é produzir vídeos. E fazer roteiro. E atuar e tal. E larguei. Não pensei duas vezes. E larguei. O Deco daqui a pouco vai fazer isso. É. Eu estou prestes já. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande para arrumar emprego. E eu não me encaixava em nada. Em nenhuma faculdade. Aí eu falava. Meu Deus. Eu só sabia atuar. Eu falei. Tá. Como que eu vou pagar um curso de teatro bom sem trabalhar? Porque não dá. Aí eu pensei. Aí eu comecei a fazer vídeo no Musical.ly. Foi tudo dando certo. Aí eu fiquei perdida. Eu falei. Tá. Eu estou ganhando dinheiro com isso. Aí esse curso que a gente teve do Creators Boost. Foi muito foda. Foi ótimo. Porque ele falou. Você é uma empresa. E eu comecei a perceber que eu realmente sou uma empresa. Nossa. E a gente aprende a administrar o nosso conteúdo. E a gente aprende a não ver só como um hobby e sim um emprego. Uma empresa mesmo. E a mensagem principal é isso. Isso tudo que aconteceu. Não foi. Foi o Musical.ly. Foi o aplicativo que fez isso com a gente. Entendeu? Então isso é muito foda, velho. E acontece tudo muito rápido. Muito rápido. Você vai ver. Você já está bombando com o seguidor. Você está saindo na rua. Tem gente pedindo para tirar foto. É muito... Mas claro que tudo isso vai depender também da dedicação. Por exemplo, eu, todos os dias, eu tenho horas do meu dia que eu passo criando conteúdo de vídeo para o Musical.ly, para o YouTube, para o Instagram, para todas as minhas redes sociais. Mas a que eu mais me dedico hoje é o Musical.ly e o YouTube. As duas que eu mais me dedico. Então é um trabalho diário, como todos os outros. Eu acordo cedo, gravo, edito e vou dormir super tarde para conseguir criar conteúdo de qualidade para todas as redes sociais. Realmente, tudo vai depender da sua dedicação. Mas com certeza no Musical.ly você vai ter um incentivo. Sai, Piu? Isso é muito importante mesmo. Nem tudo é maravilhoso. No começo, eu estou um ano e meio no Musical.ly e no começo foi bem difícil porque eu trabalhava e fazia vídeos ao mesmo tempo. Tu não trabalhava agorinha? Hã? Por isso que não trabalhava agorinha. Eu saí, eu saí, porque agora eu vivo de internet. E antes, no começo era muito difícil, porque eu chegava do trabalho, aí eu começava a gravar vídeo, eu ia dormir. Às vezes eu dormia quatro horas, eu fiquei tipo um mês dormindo quatro horas por noite e no começo era bem difícil. Mas eu me dedicava muito e com dedicação você consegue tudo. Diária. A gente é diária porque é o seguinte. No Musical, como tem hashtag todo dia, eles incentivam você a postar todo dia. Eles lhe provocam. Eles jogam a hashtag e você quer criar novo. E você vê a hashtag e faz caralho. Quando você vê a hashtag e você fala, caralho, dá para fazer um vídeo massa. Eu não posso perder essa. E amanhã já tem outra hashtag, entendeu? Eu posto cerca de três vídeos por dia no Musical.ly. Eu posto, às vezes eu posto cinco, depende do meu humor. Quando eu estou muito inspirada, eu posto uns dez. A pegada da gente é diferente. A gente posta no máximo um por dia e ainda assim é difícil. Bota três por semana, quatro. A gente faz o efeito fora do Musical.ly e posta. Ó, a gente é se liga, arroba se liga nos 15. Certo? O meu é Thalita Sampaio com H, então é Thalita H Sampaio em todas as redes sociais no Musical.ly também. E eu posto... O nome! Meu arroba. O meu nome também é Thalita. O meu é arroba Cintia. A gente é se liga nos 15. A gente está no Instagram, no Musical.ly e no Facebook. Então, se está ali, Thalita está... O meu Instagram é só Tha Sampaio. Lá tem um link para todas as redes sociais. Acho que é mais fácil achar lá no Instagram. Meu Instagram é CintiaRBA. Cintia é C-I... Com T-H. C-I-N-T-H-I-A. Cintia. O Tha Sampaio é sem H, nem nada. É só Tha Sampaio. Daí do Instagram dá para chegar em todas as minhas outras redes com facilidade. O deles não segue, não, porque é chato. Alguém tem a última pergunta? Só uma pergunta apenas. Uma pergunta? A última? A última? Alguém quer fechar? O Pablo. O Pablo também faz vídeos para o Music. A gente... Dentro do Music, eles reformularam o aplicativo agora. E você consegue fazer a edição de corte. Muito legal lá. Inclusive, você pode gravar cinco vídeos e depois selecionar um vídeo. Aí bota uma cena, depois corta ele, bota o segundo, terceiro. Você consegue fazer também já em câmera lenta, colocar alguns efeitos legais. Então, dentro lá você consegue efeito. Agora, o efeito meio DP é um negócio mais pesado. A gente usa o After Effects. A gente filma tudo fora. Edita no After Effects e posta lá. Aí eu uso o After Effects, o Photoshop e a integração dos dois. Ele fez um copo aparecer na minha mão. O Premiere também. Ah, fala o seu, Cíntia. Como você faz para gravar para o Music. Que programa que você usa? Ah, no Music eu gravo fora. E tipo, eu digo a todo mundo. A galera vê os vídeos da gente. Caralho, isso é muito difícil. Porra, como é que tu faz isso? Eu acho que não é difícil. A nossa edição é tipo você gostar mesmo de fazer e de ver o resultado final. Porque é fácil. Você só tem que ter paciência. E pronto. Aí eu gosto. Fudeu. Para quem gosta de fazer comédia, skets, é mais simples ou não? Depende. Tem vídeos que eu faço fora. Faço dois takes. Tipo, duas câmeras. E tem vídeos que eu tenho ideia na hora e eu gravo na hora. Então, muitas vezes eu gravo direto do Music.ly mesmo. Dentro do Music.ly. Eu... Alguns conteúdos que eu crio para o Music.ly, eu faço direto com o celular. Na verdade, eu tento usar a maioria das vezes o celular para o Music.ly. E editar dentro do próprio aplicativo o meu conteúdo. Só quando eu faço algum vídeo mais elaborado de sketch também. Que eu faço algumas sketches de comédia que eu também gravo. Mas eu gravo com o celular mesmo. E edito no iMovie direto no celular. Só a websérie que a gente está gravando com uma câmera profissional. E a gente vai editar. E aí eu uso o Final Cut para editar os vídeos da websérie. Se tiver algum efeito, eu mando para os meninos do Se Liga nos 15. Eu faço no After. Ele faz no After. Mas geralmente a gente faz tudo. Eu faço no iMovie. Eu uso o iMovie. Quando é um vídeo simples... Sempre eu uso o... Não. Aquele videomaker do Windows, sei lá. Mas existem vários aplicativos simples. Mas você consegue fazer no próprio Music.ly. Com certeza. Quando eu entrei, eu fazia direto no Music.ly. E mesmo assim cresceu. Daí é coroa, tudo. Isso é bom. Tem hashtag que o iMovie lá no Music.ly. Ah, não. Vamos gravar um vídeo aqui rápido, sem efeito mesmo. Vale a pena demais. Mas o Music.ly também tem os álbuns. Tem álbum de música, de áudios para você remusar. Então, tipo, se você vai se cometer e não tem uma ideia original para fazer. É isso. Você pode dublar alguma cena. Tem tipo Spotify dentro do Music.ly, né? Você pode botar uma música ali e jogar os direitos autores para a pessoa. E efeito sonoro também. Isso é bem legal. E efeito sonoro. Se você vai postar um vídeo no Music.ly, você pode escolher a categoria desse seu vídeo. Você pode escolher ele como comédia, como esporte, como música. Isso é só para ligar. Na hora da pessoa procurar, se ela botar comédia e você disse que seu vídeo é de comédia, ele vai poder aparecer ali para a galera. Vai aparecer os vídeos mais criativos. É. Porque o Music.ly, ele tem uma inteligência artificial que ele consegue filtrar os melhores vídeos. É aquela história de tendência, né? Ele tenta a tendência. E não é por números. Tipo, ah, os vídeos que tem mais likes aparecem. Eu não sei como que eles fazem esse cálculo, mas aparecem os vídeos mais engraçados no começo da categoria de comédia, porque eu falei engraçado. E outra coisa interessante também é que o Music.ly, os vídeos que você postou há muito tempo, não fica esquecido, não. Vai e vem, ele volta à tona, entendeu? Isso é muito legal. Porque no Instagram, a foto que você postou há 5 anos atrás, acabou, ninguém nunca mais vai ver. E o Music, ele não. Uma vez ou outra, um vídeo lá de trás começa a rodar, entendeu? Sim, lá não tem foto, é só vídeo no Music. É, só vídeo. Então, é isso. Mais alguma pergunta? Tem mais perguntas, gente? Sobre o Music, por que é vermelho, por que é um N, sei lá. Perguntas que a gente saiba responder. Já, pé, pé. É isso. Oi? Oi? Não, não tem versão PC. Você bota a Music, ele dá só o aplicativo. Android e o... Você consegue abrir, por exemplo, se eu mandar para alguém o link do meu perfil, ele abre no PC meu perfil e dá para a pessoa ver as capas dos meus vídeos. Dá para assistir o vídeo. Ah, é? Eu nem sabia. Eu acho que deu. É, porque no Media Kit eu coloco o Music e na hora que vai dá para assistir, dá para ver o número de views que tem e tal. Mas ele é só para o celular, para Android, iOS e todos eles. Todo ele tem. Então é isso, galera. Baixem, assistem os vídeos, se inspirem e façam. E se você quer crescer, vale a pena. Eu vejo muito YouTube aí com 100 mil inscritos, 200 mil inscritos. E a galera e o Music ali, velho, abraça você. Você com 50 mil já está levando para São Paulo, Rio, workshop, investindo em você. Isso é muito foda. Então é isso, galera. Valeu para todo mundo que assistiu. Valeu, valeu, hein? E até a próxima. Vamos bater uma selfie, né? Junta aí a galera, ó. A gente pode ser aqui, né? Não. Dez pessoas. Olha dez pessoas. Uh! Dez pessoas aqui. Esse negócio, o cara fala já saiu. Tem. 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 Obrigada. Baixa, baixa, baixa.